Oi galera, meu nome é Adriano Teco, Silvio Tico, somos os fabricantes das pranchas Tim Peterson aqui no Brasil. Somos responsáveis por fazer as pranchas do Ítalo Ferreira aqui no Brasil já há mais de 10 anos. E a gente está aqui para contar um pouco para vocês sobre a prancha que ele utilizou agora na final que ele venceu em Portugal. A gente acabou recebendo bastantes mensagens para a galera perguntando sobre o equipamento, parabenizando também a gente aproveita para agradecer a todo mundo que mandou mensagem. Teco, fala um pouco para a gente sobre a história dessa prancha. Essa aqui pode-se dizer que é uma irmã gêmea da prancha que ele usou em Portugal agora. Essa aqui é uma 5-9 round e a que ele estava usando era uma 5-10 squash. Uma prancha que foi fabricada para a etapa da piscina, foram duas pranchas que a gente fabricou essa aqui, que até o Tico trouxe de volta quando ele voltou da piscina, e a outra que ele acabou levando para Portugal. E foi o que ele falou, foi a primeira prancha que ele testou lá, a gente até chegou a mandar mais pranchas para ele que ele precisava, mas foi a primeira prancha que ele testou e que ele sentiu uma certa confiança, porque ele já estava com uns amassadinhos do pé que foram feitos na piscina. E foi a prancha que ele competiu o campeonato inteiro e veio subindo de bateria em bateria até a grande final. Fala um pouco desse material aí para a galera, Tico. É, o que a gente ficou assim bem feliz foi que essa prancha foi feita com um material diferenciado. É uma prancha popularmente conhecida como uma prancha de epóxi, mas vale lembrar que nem toda prancha de epóxi é igual, né? Até pelo contrário, existem hoje muitos tipos de epóxi no mercado, e o que a gente está falando aqui é de um material realmente diferenciado, que é ovo novo, que há mais de 20 anos a gente trabalhando já com esse tipo de material. A gente pode dizer que é o melhor resultado que a gente teve aqui hoje, em termos de resistência e durabilidade. Mostrou que uma prancha desse tipo, feita com um material diferente do jeito certo, pode sim performar bem em diferentes tipos de onda. Esse aqui é o modelo IF-15, é o modelo que a gente mais faz por Ítalo, né? Há vários anos, onde possui uma área de largura de bico que facilita muito na volta dos aéreos, um concave que a gente pode chamar, que o time costuma falar mesmo, né? Rail-to-rail, um concave que sai da borda para a borda. Bem clean, né? Bem clean, mesmo com a borda, bem suave, que fez toda a diferença, cara. Estou muito feliz com esse material novo. Pode-se dizer que ela é bem parecida com o efeito do poroletano, né? Com o peso até do poroletano, e que a gente pode colocar a prova dessa maneira que foi agora em Portugal. E eu quero mandar um grande abraço para todo mundo que torceu pela gente. Valeu, galera!